Torneio de titãs Flash vs Homem-Aranha Homem-Aranha, pé na porta Quando eu rimo você chora horrores Fica puto, porque a Liga Não faz um texto do sucesso do que faz os Vingadores Toma trouxa, é até sorte o filme não fazer sucesso Daí não vai ter quase ninguém pra chamar ele de lixo Era pra ser o filme do ano, mas passou batido Pra você essas são as vantagens de ser invisível Precisamos falar sobre o Flash Você corre, 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 só que nunca alcança nada Você se aproximou sem sua aranha, avisou Nenhuma ameaça foi detectada Cê tá atrasado Enquanto eu sou sucesso em todo mundo Gamer, tá ultrapassado Então tenta atualizar o Flash Player Hoje você morre no web, nem é podcast Cê na verdade é slow, achando que é fast Olha, eu sou rapidinho, eu sou o Flash Usa o raio do Gatorade, cheira, pode sufreche Que adianta atravessar o mundo inteiro, se no meio Você vai perceber que errou o caminho Não mexe comigo, porque é o único corredor dos raios Que eu respeito, eu relava no maquia Liga o Flash fotógrafo, porque o Flash chegou Você não é super herói, é uma criança idiota Esse torneio é só de gente grande Ninguém avisou, cê teve sorte de ninguém ter divarrado na porta Com a sua moral pra falar de mim, sua fama é que nunca bate Só apanha, você não é homem, Peter não se ilude Com média e cinquenta, você é no máximo, moleque aranha É boca boa de te assistir no cinema É a cor do seu ator, era do Tobey Maguire Porque a cada filme você tá mais jovem É o curioso caso de Peter Benjamin Parker Aquecer vai sofrer bullying tipo na escola Você ouve o nome Flash, aí cê já caiu Para de fazer essa porra de pose Segunda que é torneio de G-Dans e não Rock in Rio Muito da hora seu super poder Basicamente só fica dando pulinho Se você vê uma gazela saltando por Nova York Fazendo acrobacias, é o Peter Parkourzinho Essa vai ser inteligente Então você da audiência, ouve bem Originalmente é o Spider-Man E o nome já indica aquilo que você não tem Pra pagar a fiesta do seu pai, só um flashcast Cê tá preso ao seu passado, tipo um flashback Disseram que é um cientista, então Flash Nerd Só que não passa, eu tinha um novo tipo Skylab Meu pai foi preso por uma injustiça E o erro que cê cometeu, todo mundo viu Se existisse o justiça, você parava de birra E impediria o assassino que tirou a vida do seu tio Cê falou muito que eu sou criança Esse argumento é previsível, cê caiu na minha rede Só que fique bem claro, na sua mente Eu sou a mesma criança que faz a índia subir nas paredes Na sua imaginação, porque bate punheta Pooberdade é foda, de perto, o lance é sexual Mas deve ser muito desconfortável toda vez Tem que desgrudar sua mão do próprio pau Pooberdade é foda, de perto, o lance é foda